e fala pessoal beleza nessa aula vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um serviço para editar a categoria antes de começar a aula vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscreva ative a notificação e deixe o seu comentário bora pra aula então na aula passada pessoal a gente tinha feito já o listar inserir e o excluir ok vamos fazer agora então o editar por enquanto pessoal eu não tô me preocupando muito com design de api então se alguém assistir essa aula pode falar certo poderia ser feito dessa forma eu vou depois que eu finalizar as operações básicas aí eu vou gravar uma aula específica sobre design de api aí a gente modifica algumas coisas que eu achar necessário ok tá vamos criar um método então public void por enquanto vou deixar void aqui depois eu modifico ok editar ok tá primeira coisa que eu vou ter que definir qual é o tipo de envio a gente viu que eu tenho get quando é consulta eu posso enviar por consultas post quando é para inserção eu tenho delete quando é para exclusão e eu tenho também um tipo de método de envio chama put ok o put é usado geralmente para sinalizar que você quer fazer uma edição ok isso já é um padrão já é definido há bastante tempo então vocês vão perceber que a poderia usar o post para fazer o editar poderia desde que você aumentasse a chamada ok desde que se criasse parâmetros para diferenciar o que é uma chamada de inserção para uma chamada de edição mas eu vou falar para vocês evitarem ok então eu vou criar aqui então um put mapping um put mapping ele nada mais é do que um request mapping com método de envio por put ok certo aí o que que eu vou receber tá eu tenho que receber aqui um objeto também esse objeto que eu vou receber vai ser um objeto json eu tenho que receber um objeto completo uma categoria completa então se eu preciso mandar um objeto não dá para mandar o objeto pela por método pet variable eu tenho que mandar via corpo ok então viu o corpo da requisição então eu posso mandar via json ou via xml está usando json no nosso projeto por isso eu vou então declarar aqui um request bag para dizer que esse parâmetro vai vir pelo corpo ok vou criar então aqui uma categoria então aonde essa categoria vai ser aqui eu vou tá recebendo para editar ok aí vai começar agora o nosso problema se você procurar no categoria repository você não tem método de edição você não tem um edit você não tem um um update um update ou você não tem o antigo famoso do hibernate o merge né o merge então a gente não tem um merge para estar utilizando que era muito usado no hibernate quando você queria editar tá como que funciona no caso do spring deira jpa você usa o save a mais sérgio se 20 usou para fazer a inserção sem seus o mesmo mas como que ele sabe se eu vou inserir ou se eu vou salvar pelo aí de se o aí de tiver nulo se o aí de tiver nulo ele sabe que é uma inserção se o aí de tiver preenchido ele sabe que é uma edição então ele já tem esse controle ok então eu também uso o save tá então isso daí até uma simplificação né e dá para retornar o que eu editei só para dar um feedback para a gente seguir o padrão dá então vamos retornar aqui uma categoria então aqui ó eu vou capturar a categoria que foi editada ok a categoria editada para mostrar que deu certo certo e aí eu vou dar um return nessa categoria editada pronto tá feito o nosso serviço de edição agora que eu preciso fazer eu preciso testar ele de alguma forma para isso eu vou ter que usar algum software tipo postman ou fazer um front-end ou alguma coisa no meu caso eu vou testar no postman mas isso isso daí é assunto para uma próxima aula beleza pessoal é isso abraços até mais